A indústria de alimentos e bebidas foi um dos destaques da economia brasileira no ano de 2020. Ela cresceu 12,8% e neste ano espera crescer mais de 10%. Uma das indústrias de alimentos mais tradicionais do Espírito Santo, a Vilone, que produz massas e biscoitos, registrou crescimento nas vendas e novas contratações, mesmo em meio à pandemia. Neste ano, quando completa meio século de existência, 50 anos, a Vilone planeja novos investimentos e a expansão do portfólio de produtos. Com 50 anos de história, a Vilone foi fundada em 1971. Como é que foi essa trajetória até aqui da empresa? Então, Ricardo, meu pai é de 48, minha mãe é de 50, minha mãe é professora, meu pai trabalhava no Bandes. Quando fizeram 20, quando meu pai fez 23 anos, decidiu sair do Bandes e assumir o risco de empreender. Então, decidiram passar a fabricar massa alimentista, na época massa fresca, essa massa de pastel, que a gente chama de pastel de vento de feira. Depois, o mix migrou um pouco para a massa seca, o famoso espaguete, parafuso. Hoje, o portfólio de produtos de vocês tem vários produtos, centenas de produtos, macarrão, maiseno. Isso aí, gergelim integral, massa integral, lasanha, são 105 itens hoje, fabricação própria. Bacana. E aí, Tom, nessa trajetória, vocês, sucessores do seu pai, assumiram a presidência da empresa, a direção da empresa. Como é que foi esse processo? Foi, então, foi, de certa forma, foi natural. Meu pai adoeceu em 2006, ele ficou, teve que se ausentar para se cuidar em alguns momentos. Então, os filhos, de forma natural, assumiram papéis dentro da organização. E hoje, a nossa relação é super saudável, a gente se dá super bem, está dando muito certo. Bom, agora, falando de novos investimentos, vocês importaram uma máquina muito grande aqui da Itália, né? E você me falava que foi fundamental para o processo de produção de vocês aqui dos biscoitos. Conta para a gente como é que vocês estão se preparando para esses novos investimentos. Foi sim, Ricardo. Essa linha italiana, em 2013, decidimos comprar a linha. Isso é um sonho de todo fabricante de biscoito. A linha não tem defeito. Em 2017, a gente começou a operar com ela e realmente foi um divisor de águas, né? A produtividade, a qualidade do biscoito, realmente fez uma grande diferença na empresa. E hoje, a gente agradece pela decisão de ter assumido esse risco de adquirir a linha. Então, a gente concluiu esse investimento em 2017. Está rodando esse ano, a gente vai agregar a ela um novo equipamento para produzir rosquinha de coco. É um lançamento que a gente já está antecipando aqui a novidade. Então, esse equipamento fecha um ciclo longo do nosso investimento. Nós investimos no macarrão, investimos na área física e concluímos com a aquisição dessa linha de produção. A área física por conta dessa expansão aqui. Esse galpão é novo, né? Galpão é novo. Já fizemos o tamanho para receber novas linhas, se assim... Novas máquinas, novas linhas. Pode revelar o volume do investimento? Foram 40 bilhões de reais. 40 bilhões de reais. Então, agora, nesse meio centenário, 50 anos de vida aqui da Vilone, vários chefes da gastronomia capixaba homenagearam vocês. Como é que você enxerga essa homenagem da sociedade? É verdade, Ricardo. Foi muito bacana, muito especial. Na campanha de 50 anos, surgiu a ideia de fazer um livro de receitas, com 50 receitas, por 25 chefes capixabas. Então, isso foi muito bem aceito. Foi fluido de forma maravilhosa. Não deu para convidar todos os chefes, porque são muitos, mas estão muito bem representados por esses 25 chefes. Além disso, a gente está com a campanha de 50 mil reais de premiação, para os nossos consumidores, que são parte... 50 mil reais de premiação. 50 mil reais. Dá para equilibrar o ano do ganhador, né? Com certeza. Então, a gente está bastante satisfeito, festejando bastante o ano, a gente entende que merece muito. E como é que faz para ganhar 50 mil? Eu quero também. Compra dois produtos, se inscreve no site e a sorte está lançada. Como podemos ver, a indústria de alimentos é um dos setores que está liderando a retomada econômica do Espírito Santo, com novos investimentos em tecnologia, maquinário e mais contratações. Nesse cenário, se destaca Vilônio, que com quase metade do mercado de massas e biscoitos do Espírito Santo, chega aos 50 anos de existência, com expectativa de novos lançamentos e expansão.